Oi, amorecos! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo no canal. Um vídeo que eu não esperava fazer esse ano, mas calhou, né? Fiz a vida que eu fizesse. Que é o quê, gente? De black fralda. Mas peraí que eu vou explicar por que eu não ia fazer esse ano. Já são anos, né? Que eu vou na black fralda, mostro pra vocês. Aqui na minha cidade é comum, num supermercado, que é muito comum aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o supermercado Guanabara. Ele bota promoções, assim, loucas. E na Black Friday ele faz black fralda. E não é só fralda, tem sabonete, tem lenço, várias coisas de um superpreço, que assim, vocês ficam doidas toda vez que eu mostro. Porque fica todo mundo pensando, tinha que ter um desse aqui onde eu moro, eles tinham que enviar, mas é exclusivo aqui pro Rio. Esse ano eu não ia ir na black fralda, embora eu precisava, porque o Davi tá com o estoque zerado. Mas eu não ia porque é um pouquinho longe da minha casa, e eu não acho que compensa ir pra comprar pouca quantidade do que gasta de combustível. E também porque eu tô muito na correria, anotou com tempo pra conseguir ir e tudo mais. E aí eu tinha decidido que eu não ia. Porém, uma moreca me enviou um encarte do Açaí Atacadista. Lá também tava escrito que ia ter black fralda. E aí eu fiquei, ué, vai ter também... Olhei o encarte, gente, eu fiquei chocada com as ofertas. O Açaí Atacadista é mais perto daqui de casa, a gente consegue ir mais rapidinho. Então eu vou ir pra poder conferir e vou mostrar tudo pra vocês. Eu não sei se é em todas as redes, se é todo o Brasil que tá com essa promoção, ou se é só aqui no Rio justamente pra concorrer com a black fralda do Guanabara, ainda não sei. Mas você tem como, pelo site, ir lá botar pra ver o encarte e você seleciona a loja que você vai ir, né? Que é perto da sua casa, enfim. Você seleciona e vê as ofertas que estão disponíveis naquela loja. Eu vi o encarte pra loja que eu costumo fazer compras no mês, todo mês. E tá valendo muito a pena. E como o Davi tá com o estoque zerado, eu achei que valia a pena dar um pulinho lá. Vamos ver se vai estar cheio ou não. Não costume no mercado assim de noite. Eu gosto de ir bem cedinho, mais vazio. Mas foi agora que eu consegui um tempinho aqui no meio da correria. Então eu vou ir e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tomara que valha a pena, gente. Tomara que o que tá no encarte tenha lá, senão eu vou ter dado uma ida à toa. E o look pra ir pra black fralda é assim, ó. Chinelinho no pé. Como uma típica carioca. Tô levando aqui também, ó. Um melão que tá geladinho, gente. Hoje fez tanto calor aqui no Rio. Ainda tá fazendo, né? Fez 39 graus de temperatura fora a sensação térmica. Aí eu tô o dia todo comendo melão gelado. Pra amenizar o calor. E, claro, né? Não pode faltar a garrafinha de água. Não tem como ir sem. Chegamos! Criançada chegou também. O estacionamento tá cheio, mas não tá tão cheio não, ó. Pra cá tá até vazio. Vamos ver se tem oferta. Uma coisa que acontece, às vezes, é no encarte ter. E quando você chega aqui, por exemplo, não tem no tamanho que você quer. Só tem de um tamanho. Porque no encarte diz que tem todos os tamanhos. Mas nunca dá pra ter certeza, né? Eu quero fralda G e eu já vou comprar alguma XG. Que o Davi tá no limite ali da G. Então, se tiver, eu vou comprar um pouquinho de XG também. Ah, e não é só fralda que tá na promoção, não, ó. Tem várias outras promoções aqui. Coca-Cola. Mas eu confesso que o restante eu não achei, assim, muito diferente do que tava antes, não. Na fralda, realmente, eu senti muita diferença no preço. Então, bora entrar e ver se tem. E olha o preço que tá saindo a fralda da Huggies. Aquele pacotão da Huggies azul. Tá saindo a R$ 39,90. Gente, eu tô chocada. Eu vim aqui há pouco mais de uma semana atrás e tava R$ 59,90. Acho que é até por isso que eles aumentaram o preço antes. Pra agora parecer que o desconto é maior. Mas o menor preço que eu já vi aqui nesse mercado foi R$ 47,90, se eu não me engano. R$ 39,90 eu nunca tinha visto. E, ó, tô vendo aqui que tem G. Que é o que eu quero levar pro Davi. Tô vendo aqui os outros tamanhos, ó. X, X e G. X e G também tô vendo. Que tem mais G. Bastante quantidade, né? E os tamanhos variados. Só não vi ainda M e P. Vou olhar no outro setor. Porque tá espalhado pelo mercado. A fralda Huggies também tá bem barato, gente. R$ 16,90. Os pacotes, olha. O X e G vem com 24 unidades. Aí eu tô vendo aqui o X e G também. X e G, X e G. O G, dá pra ver ali pelo cantinho, ó. O G eu não sei com quantas vem. Mas tem do G aqui atrás também. E o lenço da Huggies também. Ó, eles arrasaram na Huggies. O lenço da Huggies. Esse pacote aqui com R$ 88,00. É o pacote grandinho. Tá saindo por R$ 5,99. Dá pra acreditar? Eu tô chocada. R$ 5,99. Esse não é meu lenço favorito da vida. Eu preciso confessar. Mas o preço tá muito bom. Até a fralda da Pampers não tá na promoção. Mas eu acho que ainda tá no preço bom. R$ 59,90. E aí no tamanho X e G vem com R$ 68,00. No G vem com R$ 80,00. E no X e G com R$ 64,00. Eu acho que não tem outros tamanhos não. Pelo que eu tô vendo aqui só tem do G em diante. Mas o preço também tá muito bom por R$ 59,90. Mesmo que não esteja nessa promoção do encarte. E olha isso. Dessa vez eles botaram também. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Vou tirar aqui que alguém deixou um inhame aqui, né? Dessa vez eles colocaram também a Supreme Care, gente. Olha só o preço. Passado estou R$ 49,90. O pacote da M vem com R$ 66,00. E da G com R$ 58,00. Eu queria tanto a X e G dela. Mas eu não tô vendo aqui não. Só tô vendo G e M. Vou levar um da G mesmo. Porque ainda dá pra usar. É um ótimo preço. Com R$ 58,00. Por R$ 49,90. Tem outras marcas na promoção também. Eu tô vendo aqui a da Turma da Mônica. Por R$ 49,90. O pacote G vem com R$ 80,00. E o M vem com R$ 90,00. Tem o X e G também com R$ 68,00. Não tô vendo o P dessas fraldas aqui. A maioria não tô vendo no tamanho P, né? Mas o preço também tá bom, né? Só que ela tem um formato menorzinho. Então pro Davi teria que ser a X e G. E aí vem com R$ 68,00. Eu acho que compensa mais a rug strip pra proteção. Porque eu sei que muita gente tem preconceito com essa fralda. Mas lá em casa ela dá muito certo. Ela aguenta bastante. Aguenta a noite toda. E funciona. Mas de fralda P tem essa daqui na promoção. Só que é aquela Huggies Natural Care, né? Que é maravilhosa essa fralda, diga-se de passagem. Com R$ 36,00 tá saindo a R$ 39,90. Essa fralda é muito, muito, muito boa. Eu amo de paixão. Também tem Baby Sec na promoção. R$ 28,90. Tem G, tem M também. Ó. O M vem com R$ 38,00 fraldas. Então. Tem esse preço aqui. E a Personal também tá na promoção, ó gente. Personal Premium. Que é maravilhosa. R$ 32,90. O pacote G com R$ 30,00. O M com R$ 34,00. E o XG vem com R$ 26,00. Também está na promo. Essas são as fraldas da promoção de hoje. Tem essa fraldinha aqui que eu nunca tinha visto, ó. Turma dos Anjinhos Baby. R$ 7,90. Tem no tamanho M e no G. Se tivesse no XG, eu levava pro Davi. Eu acho que o M não vai servir nele. Porque essas fraldinhas mais baratinhas costumam ter o formato pequeno. Se tivesse, eu ia levar só pra testar, gente. Não sei se é boa. Não sei como é que é, né? Também tem fralda da Lupin. Ó. R$ 9,90 o pacotinho. G com R$ 14,00. É o que tá na promoção, né? Os outros pacotes não estão não. O meu lenço favorito da vida não entrou na promoção. Que é esse daqui. Que é maravilhoso, mas tá no preço normal. Porém, tem ele na versão roxinha, ó. O basic. Deve ser bem mais fininho, né? Mas tá bem baratinho. R$ 2,89. Mas dá pra ver que é bem mais fininho. Porque vem R$ 50,00. E esse pacote aqui também vem R$ 50,00. E olha a diferença do tamanho de um lenço pro outro, né? A grossura é bem diferente. Então, com certeza, a qualidade desse daqui é bem inferior. Mas eu acho que, de repente, dá pra usar. E eu acho que eu vou levar alguns pra eu poder experimentar mesmo. Pra usar no dia a dia. E também vou levar alguns da Huggins, né? Porque eu não vou resistir a esse preço de R$ 5,99, gente. Quem viu minha resenha reclamando a beça desse lenço vai falar. Qual é, Brenda? Como assim? A gente reclama. Mas por R$ 5,99, a gente usa reclamando mesmo. Não tem problema. Porque pelo menos é bastante quantidade. Já tô vendo também outros produtinhos na promoção. Como, por exemplo, aqui o shampoo e o condicionador. Rugs de caixinhos, né? Caixinhos poderosos. Eu queria até experimentar essa linha. Eu não experimentei ainda. Mas a Manu tá com bastante shampoo e condicionador em casa. Tá R$ 12,90, né? Esse frasquinho vem com 360ml. Então é bastante quantidade. Aí tem o condicionador. É, tô vendo aqui só o condicionador. Era pra ter o shampoo também, mas eu acho que já acabou. E olha isso daqui. Esse daqui eu tô chocada, gente. Olha só isso. R$ 15,90. Os shampoos da Johnson de 400ml. Tá doido. E eu tava doida pra comprar. Ia comprar mês passado, mas desisti de comprar. E agora tá super baratinho. Esses cabelos claros. Eu tenho vontade de experimentar com o Davi. Mas tem também o dos caixinhos, ó. Dos sonhos. Essa linhazinha aqui, blequinho poderoso. Tem o shampoo e o condicionador. Mas o condicionador, ele é mais caro. E tem essa daqui que é uma delícia, ó. Que é o cheirinho prolongado. É muito cheirosinho. Também por R$ 15,90. Promoção também do kitzinho aqui, ó. De shampoo mais condicionador. Da Xuxinha. Da Xuxinha não, né? Que não é mais da Xuxinha há muito tempo. Da Baruel. O shampoo é de 400ml. Condicionador de 210ml. Por R$ 9,90. Também tá num ótimo preço. Quase não tem mais aqui. Mas ainda dá pra ver alguns, ó. Desse sabonete que eu até levei mês passado. Já tava na promoção. Tava R$ 5,89. Mas agora tá R$ 4,70 o refio desse sabonete líquido. Tem tanto esse daqui de lavanda, né? Que é pra dormir. Quanto o normal. Também tem lá atrás no fundo, ó. Também tem alguns. Eu gosto muito do cheirinho desse, ó. Eu amo. E mais uma vez estou chocada. Olha o preço da pomadinha da Huggies. Essa daqui é de 30g, tá? Ela é menor. Tá R$ 7,90, gente. Bem baratinho mesmo. O Davi não usa pomada, né? Não preciso levar. Mas tá num precinho ótimo também. A da Baruel também tava na promoção de 90g. Que é bem grande. Mas só tem mais uma aqui, ó. Tava R$ 10,90. Outra promo por aqui, ó. De sabonete da Huggies. Pelo que eu vi, a maioria das promoções são da Huggies mesmo. E esse aqui é o sabonete em barra, ó. Tem o de camomila. E tem o extra suave. Extra suave também. Por R$ 1,99. O preço tá ótimo, ótimo, ótimo. Achei uma fralda mais... Eu achei essa daqui uma das fraldas mais baratas que eu já vi na vida, gente. Deve ser muito ruim. Ó, Classic Baby Plus Premium Quality. O pacote com 70 fraldas no tamanho M. Tá saindo a R$ 29,90. R$ 29,90. O pacote com 70 fraldas. No tamanho G, vem com 68 fraldas. Mas eu queria ver no tamanho XG. Vou dar mais uma olhada no mercado. Ver se eu acho dessa Huggies vermelha no tamanho XG. Porque eu queria levar um pacote. Se eu não achar, eu vou pegar mais um pacote da Huggies azul mesmo. Vamos dar uma olhada por aí. Já chegamos em casa. Já tô com as minhas mini comprinhas de black fralda aqui, gente. Só comprei isso. Vocês acreditam? Peguei um pacote da Huggies azul XG, com 66, e um pacote da AG, com 78. Isso daqui já dá pra um mês aqui com o Davi, tá? É mais ou menos a quantidade que ele usa ao longo de um mês. E também peguei um pacote da Supreme Care no tamanho G, porque não tinha o XG. Então eu só peguei um mesmo no tamanho G, de fralda. Foi só essas três. E de lenço eu trouxe dois pacotinhos desse da Huggies. Que isso daqui dura um mês tranquilamente também. E trouxe dois desse aqui pra eu experimentar. Vou até abrir agora com vocês. Porque esse daqui eu tô conhecendo agora também. Acredito que seja bem fininho, bem transparente, né? Mas pelo preço... Olha, eu vou dizer. Eu esperava que ele fosse ser bem mais fininho do que isso, tá? É uma textura bem macia. Claro, não vai dar pra limpar cocôzinho assim, aberto, né? Vai ter que dobrar pra poder limpar. E ele é pequenininho também. Mas é melhor do que eu imaginava. Pelo preço, me arrependi de não ter trago mais quantidade. Porque é melhorzinho do que eu esperava. E pra os cocôs que não são bombásticos, né? Ou então pro xixi, pra limpar a mão, essas coisas. Super dá, úmidozinho. Não é ensabuado. Ó. Amei. Gostei bastante desse lencinho aqui. Não é igual o amarelo, nem de longe, né? O amarelo é maravilhoso demais. Mas esse daqui, nesse precinho, também tá compensando muito. E vocês devem estar se perguntando assim... Brenda, por que você só trouxe isso se tava nessa pressão, gente? Por quê? Meu orçamento de Black Friday já se esgotou. Eu não sabia que ia ter Black Fralda. E esse ano na Black Friday, eu sempre... Todo ano, né? Eu compro muita coisa pras crianças. Compro coisa pra bebê. Porque todo ano eu tenho um bebê usando fralda, usando lenço, essas coisas. Mas espero que esse seja o último. Ou talvez o ano que vem seja o último. E aí encerra essa saga. Porque já são anos assim. Logo assim que a Manu desfraudou, eu já comecei a comprar coisas pro Davi, que ia nascer, né? Então, eu tô nesse ciclo já há muito tempo. Esse ano eu resolvi fazer diferente. Comprar algumas coisinhas pra mim. Alguns produtinhos de beleza. Coisas que eu estava precisando. Que se deixar, eu compro tudo pras crianças. E eu fico por último. Quando dá, nunca dá. E fica esquecida. Então, dessa vez eu quis comprar alguns produtinhos pra mim. Até mostrei pra vocês as comprinhas que chegaram. E aí, meu orçamento pra black fralda mesmo ficou baixinho. Então, eu só comprei isso aqui só pra esse mês mesmo. Só pra dizer que eu aproveitei alguma coisa. E já tô feliz com isso. Como o Davi não usa mais muito, né? Muito lenço, muita fralda. Dá pra comprar todo mês. Não precisa fazer um estoque tão grande. Porque eu não preciso trocar tanto. E o meu feedback sobre a black fralda da C.E. Atacadista. Eu gostei dos preços. Porém, a variedade é bem menor do que a do Guanabara. No Guanabara tem bem mais variedade. Tanto de tamanho quanto de marcas. E produtos no geral, né? Lá no Guanabara, praticamente, tudo de bebê fica na promoção. Então, eu acho que vale mais a pena. Porém, no açaí é muito mais tranquilo. No sentido de vazio, pra poder ir. Que o Guanabara, às vezes, acontece de ser meio bagunçado. Meio muvucado. Não é sempre, tá? Depende do dia, do horário. Mas, às vezes, acontece. Então, esse foi o meu feedback. Eu gostei. Deu pra eu aproveitar alguma coisa. Mas não tem a mesma variedade. Agora, se você não tem açaí, a tacadista aí perto de você. Não tem Guanabara. Sabe como você pode aproveitar a Black Fralda? Através do meu grupo de promoção. Pra vocês terem uma noção, eu acabei de postar essa promoção no grupo. Da fralda Pompom Protec. Tava saindo na faixa de cinquenta e poucos centavos. Atira no tamanho G. Vocês têm noção? Tem noção do que é essas promoções? E tá tendo muita promoção legal no grupo. Então, se você não faz parte, você tá perdendo. Tá deixando de aproveitar. Deixando de economizar. Eu vou deixar o link aqui do grupo do WhatsApp pra você poder participar e economizar junto comigo. Lembrando que as indicações são sempre em sites seguros, ofertas garantidas, né? Que eu tenho todo o cuidado de pesquisar, selecionar pra vocês. Então, ajuda muito a economizar. Agora, eu quero saber de vocês por aí. Como é que foi esse ano? Black Friday? Black Fralda? Ou Black Nada? Brenda, eu tô com dinheiro pra comprar nada. Comprei nada. Comenta aqui embaixo que eu quero saber como é que foi por aí também. Vou encerrar esse vídeo por aqui, meus amores. Um super beijo. Tchau!